É, cara. Luchov. Ô, Luchov. Aqui azedou, cara. Ai. Ô, ô, ô. Tem que arriscar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Quatro num bombe. Agora já... Beleza, Gafolo. Traz pra nós, Gafolo. Beleza, Gafolo. Ô, Gafolo é o cara, viu? Gafolo é o cara. Você é o cara, Gafolo. Alguém ajuda. Alguém ajuda. Gafolo. Alguém ajuda. Gafolo. Você é o cara, Gafolo. Que beleza. Porra. Que beleza, Gafolo. Brasil.